Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A Petrobras conseguiu romper a onda de prejuízos e fechou o último trimestre de 2016 com lucro. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Warby Calil. Olá, Calil. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. É isso mesmo, Roberto. A Petrobras fechou entre outubro e dezembro de 2016 com lucro de R$ 2,5 bilhões. Isso mostra que a empresa, que vinha operando já há quase três anos no vermelho, vem dando sinais de recuperação. A estatal reduziu também as despesas do endividamento. A queda na dívida foi de mais de 21%, fechando em pouco mais de R$ 314 bilhões contra R$ 392 bilhões do ano anterior, 2015. De acordo com a empresa, o lucro do último trimestre foi puxado pelo aumento das exportações em quase 12%. A redução de despesas e do número de funcionários e empregados com o plano de aposentadoria voluntária. E a participação, a venda da participação da empresa no bloco de exploração de Carcará. Com o resultado, a empresa conseguiu reduzir o prejuízo em 57% e fechou 2016 em R$ 14,8 bilhões. Muito obrigado, Calil, pelas informações. E a reforma das previdências estaduais e municipais vai ficar a cargo dos governos dos estados e prefeitos. A mudança, proposta pelo presidente Temer, respeita o pacto federativo e a autonomia dos estados. Depois do anúncio de que a reforma da previdência vai permitir que estados e municípios continuem com regimes previdenciários próprios, o presidente Michel Temer reuniu nesta quarta, no Palácio do Planalto, senadores e líderes do governo no Congresso. Com a alteração, os servidores públicos alcançados pela reforma serão apenas os federais, além dos trabalhadores da iniciativa privada. O restante da proposta segue inalterado. A medida não deve trazer impactos para o Tesouro Nacional, já que os recursos para os sistemas estaduais e municipais de previdência são definidos nos orçamentos locais. Vai favorecer a aprovação porque, por exemplo, no meu caso, eu disse que não votaria para mudar a idade de aposentadoria dos professores. No anúncio feito na noite de terça, o presidente destacou que a ideia é que estados e municípios fiquem responsáveis por promover as mudanças nas regras dos sistemas de previdência dos servidores públicos locais. Michel Temer afirmou ainda que a medida fortalece o princípio federativo e a autonomia dos entes federados. Surgiu com grande força a ideia de que nós deveríamos obedecer a autonomia dos estados, portanto, fortalecer o princípio federativo. E, assim sendo, fazer a reforma da previdência apenas referentemente aos servidores federais, ficando por conta dos estados e, naturalmente, dos municípios, que têm também seus sistemas previdenciários, a edição de normas relativas a essa matéria. Devo dizer até que vários estados, tenho ciência disto, já providenciaram a sua reformulação previdenciária. E seria, digamos assim, uma relativa invasão de competência que nós não queremos, neste momento, levar adiante. Portanto, disciplinando, repito, a previdência apenas para servidores federais. E para tornar o sistema viável ao longo dos anos, a reforma da previdência fixa, entre outros pontos, uma idade mínima de 65 anos para requerer a aposentadoria, tanto para homens quanto para mulheres, e eleva o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para 25 anos. É importante destacar que os aposentados e aqueles que completarem os requisitos para pedir o benefício até a aprovação da reforma não serão afetados. Parte importante da água doce do planeta está no Brasil, mas o recurso é limitado. E para marcar o Dia Mundial da Água, discutir desafios e ações que garantam o uso sustentável desse recurso natural, o Ministério do Meio Ambiente promoveu um seminário aqui em Brasília. Cerca de 12% da água doce do planeta está no Brasil. Ao todo, são 200 mil micro-bacias distribuídas em 12 regiões hidrográficas, como as bacias do Paraná e do São Francisco. A bacia amazônica, por exemplo, é a mais extensa do mundo, e 60% dela está em território brasileiro. Apesar de parecerem abundantes, os recursos hídricos no Brasil são limitados e o acesso à água não é igual para todos. Por isso, surgem alternativas como o Saltazê. O filtro foi desenvolvido pela Fundação Nacional de Saúde no Pará para tratamento de água. A comunidade ribeirinha às vezes tinha acesso à água, abundância de água, mas a água contaminada. Então, esse sistema é um sistema simples, que consegue tratar a água bruta e desenvolver, fazer com que ela fique potável para o consumo. E abaixa o custo. Você pode ver que todo o sistema é composto por componentes simples de hidráulica. Então, o custo é baixo e a manutenção é muito fácil. A própria comunidade utiliza, faz a operação, faz a manutenção e consome a sua própria água. Então, o empoderamento dessa população também é bem maior. A instalação do protótipo de 3 metros de altura em frente ao Ministério do Planejamento faz parte das ações promovidas pelo governo em comemoração ao Dia Mundial da Água. A data, que foi instituída pela ONU em 1992, tem o objetivo de alertar a população do planeta sobre a necessidade de evitar o desperdício da água e conservar nascentes afluentes de rios e bacias. O Ministério do Meio Ambiente também promoveu um seminário para avaliar a Política Nacional de Recursos Hídricos, que completa 20 anos em 2017. O ministro do Meio Ambiente destacou as ações do governo para garantir o uso sustentável e acesso à água, como a ampliação da Estação Ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, e a retomada do programa Água Doce. O programa Água Doce atende prioritariamente as populações de baixa renda em comunidades difusas do semiárido, visando o acesso à água de boa qualidade para o consumo humano. Estão sendo investidos mais de 250 milhões de reais para a implantação de 1.345 sistemas de dessalinização nos nove estados do Nordeste e em Minas Gerais. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Atenção Pedro Ribeiro Carvalho